Foi aberto um inquérito pela Polícia Civil para investigar as causas do vazamento de gás na Usiminas, em Patinga. Órgãos ambientais estiveram na empresa e nove dos 15 metalúrgicos intoxicados já receberam auto-hospitalar. A reportagem está aqui, pode balançar. As causas do incidente já estão sendo investigadas e apontam que o vazamento de gás ocorreu neste gasômetro de 45 mil metros cúbicos. As análises, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, mostraram que o tipo de gás que vazou é o BFG, produzido durante o processo de fabricação do ferro guza no alto forno da siderúrgica. Quando aconteceu esse vazamento, que a Polícia Militar tomou conhecimento desse vazamento, a preocupação maior nossa foi justamente saber o tamanho desse vazamento, que gás havia vazado. Até para a gente poder alertar a comunidade, especialmente as pessoas do entorno da usina. O que nos foi informado ali é que possivelmente havia ocorrido uma falha técnica no sistema que faz a acelação, a vedação do gasômetro e que havia então ocorrido um vazamento desse gás. Para as pessoas entenderem o que é um gasômetro, o gasômetro é uma estrutura onde fica ali armazenado gases da produção de ferro guza e de outras situações dentro da empresa que são levadas para esse gasômetro. E esse gás é um gás tóxico, um gás prejudicial ao meio ambiente, especialmente para as pessoas, ou seja, as pessoas que naram uma quantidade superior, uma quantidade maior, consequentemente vai ter problemas. A polícia acredita que o vazamento de gás pode ter ocorrido por uma falha técnica do sistema de vedação do gasômetro. Hoje pela manhã, técnicos do Núcleo de Emergências Ambientais de Minas Gerais estiveram na área onde ocorreu vazamento para mensurar o tamanho do dano causado. O laudo sobre a vistoria deverá ser emitido nos próximos dias. Ocorrências dessa natureza, de emergências ambientais, nós temos um procedimento padrão. A Polícia Militar, de imediato, aciona o Núcleo de Emergências Ambientais do Estado. É uma equipe técnica qualificada, que já está aqui no Vale do Arce, está exatamente nesse momento, lá no interior da empresa, na equipe, juntamente com o Núcleo de Crimes Ambientais do Ministério Público, estão lá juntamente com a Polícia Militar, uma equipe técnica qualificada, como já disse, para justamente ter aí umas informações mais precisas do que de fato aconteceu e também medir as consequências, medir os danos, saber quanto gás que vazou ao meio ambiente, até para que se possa ali tomar uma providência e alertar, dar conhecimento aí à comunidade de que de fato aconteceu. Dependendo do resultado destes laudos, a empresa pode ser responsabilizada? Sim, com certeza. Como disse para você, é um empreendimento potencialmente poluidor, de grande envergadura, que sabe do risco de ter um empreendimento desse porte. E, consequentemente, nós sabemos aí que houve vítimas, é um total de 15 pessoas, que algumas, ficamos sabendo aí que já foram liberadas, se encontram internadas em unidade intensiva de tratamento. Então, ou seja, quando envolve pessoas, há uma preocupação muito maior. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento investigatório criminal para apurar as ocorrências de crimes ambientais e de lesões corporais. Nesta quinta-feira, o Núcleo de Combate a Crimes Ambientais esteve na área da Siderúrgica para ajudar nas investigações. O vazamento de gás ocorreu na noite da última terça-feira. De acordo com a Siderúrgica, 15 funcionários inalaram o gás e precisaram ser hospitalizados. Até a manhã de hoje, nove deles tinham recebido o auto-hospitalar. Outros seis ainda estavam internados, um deles em estado grave. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso em relação às lesões corporais sofridas pelos funcionários. E por meio de nota, o Ziminas esclarece que as imagens divulgadas nesta quinta mostram o cumprimento de protocolo de segurança por trabalhadores que atuavam próximo dos autos fornos em função de uma queda de energia originada na geração da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Conforme o protocolo automático do operador nacional, diz a nota, do sistema elétrico, vários consumidores industriais passam a ter a disponibilidade de energia reduzida. E nesse caso específico, demandou a parada do auto-forno três, né? E continua a nota. Sempre que... Como é que é a história aí, olha já. Ah tá, sempre que ocorre isso aí, os Ziminas informam ainda que, até o momento, dez pessoas tiveram auto do hospital Márcio Cunha. Isso não é que três outras pessoas que estavam sob cuidados intensivos saíram da UTI e foram transferidas para quartos. Duas outras pessoas seguem na UTI, uma delas em estado grave. Tá aí. A nota é... Deu uma paradinha no meio lá, mas deu pra explicar direitinho o que foi dito pela USI Minas aí. Deu uma paradinha no meio lá, mas deu pra explicar direitinho o que foi dito pela USI Minas.